Fala galera, estamos aqui para analisar o trailer que saiu recentemente do novo The Isle, que alguns chamam de The Isle 2 ou The Isle 2.0, mas sinceramente eu não iria fazer esse vídeo pelo simples fato que eu havia cansado de dar notícias de The Isle e elas nunca acontecerem de fato no jogo, até por isso eu achei engraçado o nome do trailer ser chamado Hope, porque realmente a gente precisa ter Hope ou esperança para esse jogo atualizar. É verdade. Mas calma, calma, eu não estou aqui para falar mal ou desestimular você, jogador, até porque o foco do meu canal é The Isle, não faz sentido eu denegri ele ou simplesmente não ter esperança, a gente tem que ter né, obviamente. Ok, sem enrolação então, agora eu irei falar tudo sobre esse magnífico trailer que saiu, e até alguns assuntos que alguns outros youtubers não abordaram, ou seja, esse será o vídeo mais completo que você vai ver da vida. E só para lembrar, não tem uma data oficial de lançamento, pode sair agora no Natal, o que é pouco provável, não acredito que irá sair agora, ou em janeiro e fevereiro, junto ao pré-lançamento do Path of Titan. Então se você viu alguém afirmando que vai sair em tal data, é mentira. Ok, neste primeiro take que a gente tem do trailer, a gente já pode ver o nome da ilha ali ó, Isle Sparrow, que é o nome do local né, onde se localiza toda essa ilha. Só para vocês terem uma ideia do tamanho que é, ó, vai mostrar agora para vocês uma imagem, uma sequência na verdade de um vídeo, onde mostra exatamente o tamanho exato da ilha. Olha isso, olha o tamanho, é gigantesca, sério, eu até acelerei um pouquinho para vocês verem, porque, cara, é imensa. A gente pode ver alguns detalhes também interessantes, porque parece que a água vai recuar, ou seja, sabe aquela coisa do Beast of Bermuda, que a água volta, tipo, tem a maré no caso né, vai acontecer exatamente isso na ilha, o Dondi até já falou numa live, que infelizmente a gente não tem ela clipada aqui para vocês, mas ele já afirmou que possivelmente a gente conseguirá ter isso no mapa, ou seja, dar água aí e recuar igual o Beast of Bermuda. Outra coisa nessa intro é que a gente já pode afirmar que não será de fato uma simples atualização, e sim um recode, que seria no caso tipo um super recode, ou seja, o que significa super recode? Não sei. Seria tipo um novo The Isle de fato, até por isso o pessoal está apelidando de The Isle 2 ou The Isle 2.0, porque será um novo The Isle, e há rumores, não estou afirmando, há rumores, que provavelmente quem não comprou vai pagar mais caro, e quem já comprou só vai precisar atualizar daí o jogo no caso, não vai precisar comprar de novo. Mas é rumor isso, não sei se é verdade, eu até procurei e não consegui achar nada falando sobre, então pelo que parece, infelizmente as pessoas terão que comprar por mais caro o jogo, possivelmente. Até pode ser, né, se a gente for pensar, porque se eles vão atualizar completamente o jogo, tipo, até o Donde falou mesmo que o The Isle atual é ruim, perto do The Isle que está por vir agora, então a gente já vê aí o que vai acontecer. Glória! Agora está passando aí ao fundo algumas imagens da costa, entre outros locais que vamos ter aí, realmente é bem bonito a praia, e também já podemos ver até ali um exemplo de maré da água subindo e descendo, claro que ali é só o efeito do mar mesmo, né, mas possivelmente eles podem sim simplesmente recuar, já que eles podem fazer esse efeito aí, então é um sinal que eles podem simplesmente recuar todo o mar pra dentro, né, no caso e fazer aquele efeito de maré que nós temos no Beast of Mermuda, como eu já falei. A gente também pode notar aí mais uma coisa mais pra frente, que é principalmente nessa parte aí do estegossauro que está se alimentando do chão, aonde possivelmente nós não vamos precisar mais comer aquelas plantinhas chatas, lembra? Tinha um monte de árvore, grama e arbusto em volta e a gente ia comer só uma específica, em vez de comer a grama direto do chão. Então possivelmente a gente pode sim começar a se alimentar agora só do chão, só andar, comer, sair. Possivelmente também, assim como acontece no Beast of Mermuda, pode ser que o lugar que tu comer, ele simplesmente suma, depois que se alimentou e ele some, né, dali. Então isso vai ter que fazer com que você migre para outro local. Agora nessa parte que aparece aí a floresta, podemos ver alguns bichinhos ali embaixo. Infelizmente, de fato, não tem como saber que bichinhos que são aqueles ali podem ser compis, podem ser até filhotes. Até se a gente for mais pra frente, assim, ó, dá pra ver a cabeça meio circular, parecendo um drill. Pode ser um filhote de drill até, ou simplesmente um compisagnato mesmo, pelo menos no segundo agora, parece ser um compi de costa. Então infelizmente não tem como saber que didossaurinho que é no caso. Qual você acha que é, aliás? Não sei. Agora nessa parte que nós podemos ver o sauropo de ao fundo, que é o brachiosauro. Sim, o brachiosauro lá passando bem no fundão, lá bem feliz. E por que eu já digo que é o brachiosauro assim de cara? É por causa que o portassauro infelizmente será removido do jogo. What? Pelo menos é o que os desenvolvedores falaram há um tempo atrás, mais ou menos alguns meses, eles disseram que o portassauro seria removido e só ficaria o camarassauro e o brachiosauro. Até por isso você não enxerga um portassauro nesse trailer. Vocês vão ver assim, à medida que o trailer for passando, vocês não vão achar nenhum portassauro. E só brachiosauro e um camara que passa atrás de uma carcaça que eu vou mostrar mais pra frente daqui a pouco. Pelo que parece aí, nós teremos o brachiosauro como o único sauropo de jogável e o NPC será o camarassauro. Sim, o camarassauro será um NPC, infelizmente ele não será jogável. Pelo menos é o que eles decidiram até agora. Pode ser que chegue no jogo lá e eles mudem isso? Por causa dos outros jogos aí que vai ter vários sauropos, tipo Path of Titan, até o Beast of Mermuda. Pode ser que eles mudem isso? Claro, pode ser, obviamente. Mas por enquanto, o camarassauro será um NPC e o brachiosauro é o único dinossauro sauropo de que será jogável. E o portassauro removido, né? Infelizmente. Eu não sei porquê, mas pode ser que eles estejam fazendo isso pra se desvincular completamente do The Stop Land, que eu não sei se muita gente conhece, mas o The Stop Land é um jogo em que eles pegaram muito desse game pra criar o The Isle. Vocês podem ver até uns dinossauros muito parecidos, que inclusive tinham os modelos, do The Stop Land, como o Carnotauro, o próprio Ostroraptor, por exemplo, o Portassauro, né? Então, possivelmente, eles estão querendo se desvincular do The Stop Land definitivamente e aí vão remover o Portassauro e deixar só o Brachiosauro e o Camarassauro. Agora, seguindo aqui, uma coisa muito interessante é que nós estamos vendo aí o Sukumimos utilizando o seu faro para pescar. Sim, esse aí é o modo faro. Ele não está simplesmente analisando e pescando, se bem que ele está usando o faro pra analisar, então podemos dizer que ele está analisando, sim. Mas ele está utilizando o faro dele pra localizar os peixes que finalmente chegaram no The Isle Então, possivelmente, ele está usando aí pra... Lembra daquelas marquinhas que aparecem quando você usa o faro? Que fica, geralmente, uma fumacinha saindo? Possivelmente, irá acontecer isso nos peixes. Vai aparecer ali ele brilhando ou sei lá o quê e aí tu vai poder pegar ele com a boca ou com a mão, né? No caso aí, parece que ele vai utilizar a mão mas como essa aí é só uma animação de faro, não dá pra dizer o que ele vai fazer se vai... dá pra enfiar a cabeça e pegar ou só pegar com a mão Não sei qual é a animação, no caso. Possivelmente, nem está pronta também. E agora, finalmente, nós temos ele, o Deinosukus que está aí majestosamente nadando no seu lago Uma coisa bem interessante é que ele já havia aparecido há muito tempo até trouxe uma gameplay que vai estar passando aí ao fundo para vocês Uma gameplay de Deinosukus Você pode ver ali que ele tem a movimentação dele já O nado está praticamente tudo pronto, até o ataque dele está aí Tanto que no trailer, quando a gente for ver agora mais pra frente ele vai estar ameaçando ali um Tiranossauro Rex que entrou no seu território Assim como o Will falou no trailer dele, da análise Entrou no seu território Então a gente vai ter combates aí possivelmente até de Deino derrubando o Apex Será? Será que aí o Deino é tão forte quanto um Apex? Ele vai ter que ser um Apex aí? Essa nossa criatura aquática? Possivelmente sim, né? Pode ser que sim O trailer dá a entender que sim, pelo menos Então a gente vai ter uns combates sinistros, ó Bem legal E também uma outra coisa muito interessante É que a gente irá poder Eu vou até usar essa parte aí da água do Deino Porque eu quero falar uma coisa muito importante mesmo Nós iremos conseguir puxar carcaças da água Ela vai estar boiando E a gente vai poder buscar ela Claro que nesse vídeo que está aparecendo agora pra vocês Está tudo bugado porque está fase de teste, né? Mas a gente vai poder pegar ela pela boca e arrastar pra outro local Tem aí o Uta Raptor aparecendo Puxando a carcaça de outro Uta Mas a gente irá poder puxar carcaças de quaisquer dinossauros Claro que vai depender do teu tamanho, obviamente Por exemplo, um compo sanguinato Não vai conseguir puxar uma carcaça de tiranossauro Rex, né? Obviamente Vai ser por tamanho e peso, pelo menos acredito Espero que você não faça isso, Donnie Não faça isso num compo e puxando a carcaça de tiranossauro Mas possivelmente vai ser óbvio por tamanhos, né? Então Mas uma coisa legal A gente vai poder puxar a carcaça Tirar da água, né? Agora a gente não precisa mais Tipo no caso Ah, afundou a carcaça Já era Perdeu Vai ter que caçar outro Infelizmente Mas não Agora você vai poder puxar Até porque ela vai estar boiando Então você vai lá e busca ela e volta Bem legal, né? Muito interessante Bonito! Agora nós temos o novo sistema de Grow No caso, esse novo sistema aí é simples É muito simples, galera Você não irá precisar mais clicar para dar Grow Ou seja Você vai da parte filhote até a fase adulta Sem simplesmente fazer nada Simplesmente nada Você só vai crescendo, galera Claro, você tem que sobreviver e se alimentar, óbvio, né? Mas eu tô falando que você não irá precisar mais daquele Growth Tipo Chegou no 1.0 Aí você clica pra evoluir Não, não vai precisar mais disso Ele vai crescer direto Do pequeno até a parte adulta Uma outra coisa interessante Que o Will até falou na análise dele Que possivelmente as fêmeas e os machos serão diferentes Sim Você pode ver ali, ó Até pra mim também deu a impressão Assim como ele Que o macho, ele é diferente da fêmea A parte ali da... Do topetinho Você pode ver que na fêmea é mais curvado E o do macho é mais longo E também, pelo que parece O macho será um pouco maior Eu não sei se é o ângulo da câmera Pode ser que seja o ângulo da câmera Até a animação que o para tá fazendo Mas parece que o macho é um pouco maior, né? O que talvez seja um pouco errôneo Porque, por exemplo No Tiranossauro Rex A fêmea é maior que o macho Eu também não tenho certeza Se eu tô falando certo isso Por favor, me corrijam Mas se eu não me engano é isso mesmo Então, o que é interessante Nós vamos ter um visual diferente Um modelo diferente pra fêmea e macho E a gente não vai precisar Daquele Growth, né? No caso Chegou no 1.0 Que nem eu falei Tu clica, né? Não, tu vai direto do filhote Pro adulto Muito legal, né? Uau, eu só... Uau Bravo E agora nós temos finalmente Aí os compis Que estão se alimentando Da carcaça Que, aliás Falando dessa carcaça Nós iremos ter esqueletos Ou fósseis Próprios pra cada dinossauro Ali no caso É um trike Que acabou falecendo, né? E agora está sendo Devorado pelos compis Cada dinossauro Terá o seu fóssil próprio Isso aí já foi dito Pelo Donde Obviamente Se morrer um tiranossauro Não vai ter uma carcaça Detraica ali, né? Então ele já pode deduzir Que, obviamente Todos os dinossauros Terão seu esqueleto próprio Assim que falecerem Muito legal Bem realista mesmo O gráfico, aliás Que eu nem comentei, né? Nem precisa comentar, galera Tá lindo, né? Não precisa nem comentar Por favor Aliás, a carcaça Também tem uma modificação Pelo tamanho do dinossauro Ou seja Se tiver uma carcassinha pequena Ela vai ser do padrão Não vai ser que nem atualmente No jogo Que é a carcaça Tipo, se é uma carcaça Pequena, média e grande Não Vai ser agora Exatamente ao tamanho Do seu dinossauro Não vai ser uma carcaça própria Tipo, pequenininha A média E a gigantesca Que nem eu já falei, né? Que é tudo muito igual Não, vai ser O tamanho exato Para cada dinossauro Bem legal, né? Muito interessante E como eu também Já havia falado antes Temos ali o Camarasauro Passando ao fundo Ali bem sorrateiramente E os comps aí Possivelmente serão NPCs Por que que eu estou dizendo isso? Ó, o seguinte O Doge já falou muito antigamente Que o jogo seria focado Em survival Ou seja Sandbox e modo progressão Não fazem parte De fato do jogo Tirando Sandbox, né? Que Sandbox é quando Adiciona tudo, tudo, tudo Ah, isso aí é meio que Whatever, né? Não tem relação Mas o progressão Não fazia parte do jogo Ele foi um modo De game Que entrou Sem querer Digamos assim No The Isle O foco mesmo É survival Ou seja Ter ali o seu modo filhote Até a fase adulta No caso Não é simplesmente Onde você pega um pequeno Que nem no progressão, né? Aí tu vai trocando Pro Sushu Depois do Sushu Tu troca pro Spino, né? Tipo assim Não é O foco é Survival E os NPCs Entram como Aqueles dinossaurinhos Que te ajudam a crescer Por exemplo Você é um carnívoro E não acha nenhum dinossauro Aí brota ali um Velociraptor Ou um Avaceratops E aí você pode se alimentar dele Sem perigo Possivelmente Os NPCs vão servir Para isso mais Claro Pra te caçar também Quanto tu é filhote Como o Velociraptor faz Pra deixar um perigo a mais Mas Geralmente Esses dinossauros pequenos Aí vão virar NPCs Até alguns outros grandões Como o Camarassauro Que eu já citei, né? Que só pra infeliz Enfeitar mais o ambiente Digamos assim Possivelmente Também teremos Alguns dinossauros Que serão removidos Como por exemplo O Portassauro Que eu já falei E o Xantungossauro Que também é um forte dinossauro Que eles querem remover Até porque Como eu disse antes O Xant também fazia parte Do The Stomp Land Então possivelmente Eles querem aí Cortar as relações Que eles tem Com o The Stomp Land já Porque tem muita coisa Do The Stomp Land no caso Como eu já falei, né? Então Como o Xant também era Eles podem remover isso E adicionar os seus dinossauros Próprios agora Pra um jogo Totalmente independente mesmo Mas claro Não é totalmente certo Que os comps Sejam NPCs mesmo Eu acho que sim Pelo menos Então, né? A gente pode deduzir aí Que os dinossauros Pequenos São somente NPCs Mesmo Pra atrapalhar Até porque Não vai fazer uma família De Velociraptor Tipo, a gente não tem família De Velociraptor atualmente No The Isle Por exemplo Acredito que eles não vão Adaptar todos os bichos Mesmo Pra serem jogáveis E agora nós temos aí Finalmente O Spinossauro O novo modelo Do Spino O que diferencia Bastante do modelo Que a gente tem atualmente Que é bem magrinho Esse aí já é mais robusto E mais forte Ele também é muito parecido Com o Deino Eu achei Pelo menos na parte da cauda Parece praticamente O Hippo, né? Eu achei muito irado E também junto a ele Ali no fundo A gente pode ver Os Brachiosauros Bem de boa ali Tranquilão O Spinossauro também Tem o seu modo filhote Agora até A fase adulta Bem legal Assim como O Giganotossauro E o Tiranossauro Já era a hora, né? Porque o Spinossauro aí Coitado Tava abandonadaço O pequeno E agora também Tem uma outra coisa Muito interessante Que não tem relação direta Com essa parte do trailer Mas que eu Senão eu vou esquecer De comentar Que é justamente Os Dinossauros Serem carregados Os filhotes Então você pode ver aí No fundo Até a animação Do filhotinho Do Tiranossauro Rex Sendo carregado Bem legal, né? Possivelmente A gente vai poder então Puxar aí Todos os dinossaurinhos Filhotes Tipo O Para Puxando seu filhotinho Tiranossauro Puxando seu Espino Puxando seu, né? Muito interessante Bem legal Bonito E agora Antes de finalizar Completamente Até porque o trailer Já acabou Eu vou dar um adendo a mais Que é justamente A corrida lateral O que é muito interessante Pode ver aí O Uta correndo De modo lateral Também Possivelmente Os outros dinossauros Podem fazer isso Também Eles não mostraram Apenas do Uta E também do Galimimos Correndo de lado Então A gente vai ter aí A animação deles Correndo Bem interessante Muito legal mesmo O que dá mais Realismo Para a corrida Também Você pode ver Que ele salta ali Dá uma paradinha E vira Isso impossibilita Alguém de colar Atrás Então a gente não vai Mais ter aquela coisa De ficar colando Atrás do dinossauro Que era pelão Porque quando ele colava Já era Tu era praticamente A menos que o cara errasse Tu já estava Falecido galera Sério E agora a gente pode Ter esse girinho aí Eu não sei se vai Colocar para todos Até porque é um giro Muito brusco Assim Eu acho que só Dinossauros pequenos Podem fazer isso Como por exemplo O próprio Taraptor Ou o Ceratossauro Talvez Não sei né Então a gente vai ter que esperar Aí para ver Mas bom Então é isso Espero que você tenha gostado Dessa análise Por favor Deixe seu like E se você tiver Algum outro adendo Algum outro adereço A este trailer A esta análise Que eu fiz Que é a mais completa possível Eu tentei pelo menos Trazer o máximo De informações Deixe aí nos comentários Que eu quero Discutir Conversar Com vocês Tá bom Valeu muito a todos Muito obrigado Não esqueça de deixar o seu like E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Valeu Até mais E tchau Antes de finalizar De fato aqui Rapidão galera Esse grito aí Que vocês escutarem É só do tiranossauro Não é de hipo Nada Beleza Muita gente Estava especulando Que era alguma coisa interessante Mas é só um efeito Para finalizar o vídeo Tipo que nem agora Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri